Bora. Situações como estas são cada vez mais comuns. Nem os deficientes têm acesso, têm acessibilidade aqui no terminal. O senhor ia caindo ali. Por que foi? Hã? O senhor ia caindo? É falta de remédio, fraqueza. O que o senhor acha dessa situação sem uma escada rolante, sem uma rampa para o senhor subir? Não, eu não acho nada. É mais que a escada aqui. Dá para descer, graças a Deus. Eu senti só aqui na vesícula, na bacia, escopia. E se tivesse a escada rolante, seria melhor? Um elevador? Ainda tem o volante. Ou se a escada rolante... Eu sei, eu gostaria. É, como é que... Vesícula, foi para a vesícula, os caras tentaram me matar na amiga rosa. Os caras da Bolívia, andavam maconhado e drogado, morto de bebo, os caras. É, mataram minha avó, os caras, foi um cara que matou. Meu nome é Rogério Rodrigo de Santos, moro na Rua P. Meu nome é para o César Sérgio. Ok, Rogério, obrigado. De nada.